Deputado Bruno Souza presente, deputado Jerry Comper, deputado Jerry Comper, deputado José Milton Schaefer, deputado José Milton Schaefer, deputado Milton Obos, deputado Milton Obos, deputado Sargento Lima, deputado Sargento Lima, senhora deputada, senhores deputados, ainda não há quórum para iniciarmos a reunião. Peço, deputado Jerry Comper presente, deputado Jerry Comper presente. Nós temos cinco deputados. Nós temos presente o deputado Marcos Vieira, deputado Luciano Carminati, deputado Fernando Kreling, deputado Jerry Comper e deputado Marcos Machado. Temos cinco deputados. Vamos esperar mais um pouquinho dentro do horário que o regimento nos permite. Se não, nós vamos dar início à nossa reunião, porque nós já temos deputados é suficientes para iniciarmos a reunião e também deliberarmos. Na verdade, a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, ela terminou por volta de quatro horas da manhã. E lá estavam presentes os deputados Sargento Lima e o deputado Milton Lobos. Naturalmente, que ainda ficaram depois conversando para verificar outras situações da CPI. Vou repetir a chamada. Deputado Bruno Souza, presente. Deputado José Milton Schaefer, presente. Deputado Milton Lobos e deputado Sargento Lima. Deputado Lewis. Deputado Pedro Molyse. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores deputados, senhora deputada, muito bom dia. A quórum regimental. Então, havendo o quórum regimental, vamos dar início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberam, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da nona reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação da segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Senhoras e senhores deputados, concorda, permanece como se encontra aprovado. Senhoras e senhores deputados, no dia de hoje, nós estaríamos tendo a visita do eminente secretário Paulo Elides, secretário de Estado da Fazenda, para a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre de 2019 e do primeiro quadrimestre de 2020. recebemos ofício de número 0526 barra 2020, do dia 1º de junho, solicitando que seja marcada a nova data, tendo em vista que, no dia de hoje, ele estará em audiência agendada no Tribunal de Contas do Estado para apreciação do relatório técnico, processo de prestação de contas do governo do Estado de Santa Catarina, que será realizado na mesma data e horário. Razão pela qual, de plano, eu tomei a decisão de suspender a vinda dele aqui para tratar desse assunto. Da mesma forma, ele também pediu por outro ofício para que também ficasse liberado da participação na reunião da comissão especial, que deveria ter sido realizada ontem, às 13h30. Vamos marcar oportunamente. Vamos conversar com ele e vamos marcar oportunamente. Também, senhora deputada e senhores deputados, Nós estamos já finalizando o prazo de recebimento das diligências remetidas à mesa diretora desta Casa, ao Presidência do Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Contas e ao reitor da UDESC, para examinarem de todo o teor do projeto de lei, o 0140.1 barra 2020, que é a tramitação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse prazo se encerrou dia 28, nós já recebemos do Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas, estamos por receber, no dia de hoje, ainda dos demais, do poder da Assembleia Legislativa e dos demais órgãos. Já solicitei a assessoria desta comissão, que faça distribuição de cópia dos diligenciamentos recebidos e, assim que chegar dos outros poderes e órgãos, também nós o faremos. Mas também quero levar ao conhecimento que amanhã se encerra uma apresentação das emendas parlamentares. Então, amanhã, dia 4 de junho, nós vamos fazer o encerramento das emendas parlamentares. Passo aqui para que se possa, no dia 10, na quarta-feira da semana que vem, fazer a apresentação do parecer conclusivo e, automaticamente, conceder vistas coletivas a todos os senhores deputados. Senhores deputados, vamos, então, ao relatório e voto de projetos em poder de vossas excelências. Eu pergunto, deputado Bruno, está presente? Ainda não. Vamos começar pelo deputado Fernando Klerim. Vossa excelência, deputado Fernando, para relatar os seus projetos. Presidente, só pela ordem. Deputada Luciana Carminati. Bom dia, presidente. Pois não, deputado. Bom dia, colegas deputados. Eu quero só fazer uma solicitação, se assim for possível, presidente, de estender o prazo das emendas até segunda-feira. É possível? A LDO. Segunda-feira é dia... Dia 8. Oito. Deputada, vou consultar os senhores deputados. Os deputados presentes nesta reunião, há concordância? Sim. Deputado Fernando. Sim, presidente. Deputado Gerri. Sim. Também concordo com vossa excelência, deputada Luciana. Muito obrigada, presidente. O primeiro pleito de vossa excelência no dia de hoje já foi atendido. Vou aproveitar hoje, então. Então, o prazo para apresentação de emendas parlamentares fica estendido. Vamos fixar o horário, então, deputada, até às 15 horas, segunda-feira até às 15 horas, para que possamos depois, porque nós vamos ter somente segunda-feira, no final de tarde e terça-feira, para fazer o exame das emendas e emitir o relatório. Então, dia 8 até às 15 horas, solicito a assessoria da comissão que expressa uma comunicação via e-mail a todos os gabinetes, comunicando a decisão da comissão de finanças. Então, passa a ser uma decisão da comissão de finanças. Deputado Fernando, por gentileza. Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Vou relatar o projeto de lei 0491.0, 2019, de autoria do deputado Felipe Estevam. Trata-se de projeto de origem parlamentar que busca proibir a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores. Então, antes de qualquer manifestação, senhor presidente, entendo necessária diligência aos órgãos correlatos à matéria em análise, assim, em termos do artigo 142 do regimento interno desta Casa, proponho o diligenciamento à Casa Civil e à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, ouvindo aos órgãos, instituições e entidades pertinentes. Obrigado, senhor presidente. Senhor deputado, é pelo diligenciamento o voto, o parecer e voto do deputado Fernando Clearing ao PL 0491.0, 2019, em que é o autor do deputado Felipe Estevam, que tem como emenda que proíbe a cobrança pelas concessionárias de serviços públicos no Estado de Santa Catarina de débitos pendentes ou quaisquer outros encargos relacionados a contratos anteriores. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhor deputado, concópio, permaneça como se encontre o diligenciamento. Está aprovado. Deputado J.R. Comper, vossa excelência com a palavra. Bom dia, seu presidente, senhores deputados, senhora deputada, deputada Luciane, deputado Márcio, que também nos acompanha em casa. Parecer conjunto aos projetos de lei número 0087.2, barra 2020, de autoria da deputada Ada de Luca e 0092.0, barra 2020, de autoria do deputado Maurício Cudillac e 0101.5, barra 2020, de autoria do deputado Felipe Estevam, que tramitam conjuntamente sob o regime do sistema de deliberação digital, instituído por meio da resolução número 002, ponto de 2020. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição de Justiça, na forma da Emenda Substitutiva Global, de Folha 18, apresentada para conformar as três propostas parlamentares enumeradas. Para proibir a dispensa de agentes penitenciários, de agentes socioeducativos e de técnicos administrativos da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e de agentes públicos da Secretaria de Estado da Saúde, admitidos em caráter temporário, nos termos da Lei Complementar nº 260, de 22 de janeiro de 2004, durante o período de situação de emergência ou o estado de calamidade pública no Estado, decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus e nos seis meses subsequentes. Vamos ao voto. Compete a esta comissão a análise da matéria no que toca a sua compatibilidade ou adequação orçamentária, quando envolver aspectos financeiros e orçamentários, bem como pronunciar-se acerca de seu mérito. Há almejada vedação à dispensa dos agentes públicos que menciona, admitidos em caráter temporário e com prazo pré-determinado, por meio da automática prorrogação dos contratos de pessoal vigentes e que, eventualmente, se encerrariam pelo decurso do prazo contratual durante o período de calamidade pública no Estado e nos seis meses subsequentes. Tenho o condão de gerar despesa pública. Nesse contexto, observo que, via de regra, se não vivêssemos um período de exceção, dever-se ir a respeitar as exigências previstas no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal e nos artigos 16 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, prévia a dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estimativa de impacto financeiro orçamentário provocado pela medida. Todavia, enquanto perdurar a situação de calamidade pública reconhecida pelo Estado, estão dispensados o atingimento dos resultados fiscais por força do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, a Emenda Constitucional nº 106-D, 7 de maio de 2020, dispensa a observância do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição Federal e das limitações legais relativas às proposições legislativas que acarretem aumento de despesa durante o período de calamidade pública e exclusivamente para o seu enfrentamento. Ante o exposto, sob o aspecto financeiro e orçamentário, entendo que a pretensão não encontra óbice para sua regular tramitação, especificamente no tocante ao período de vigência da calamidade pública no Estado. No entanto, a extensão dos efeitos da medida aos seis meses subsequentes ao fim da vigência do Estado de calamidade, ao meu ver, macula a proposta adotada na forma da emenda substitutiva aprovada na CCJ, de evidente o vício de inconstitucionalidade e por via de consequência de ilegalidade, por inadequação e incompatibilidade com a legislação orçamentária vigente PPA, a LDO e a LOA, bem como por não estar acompanhada de estimativa do impacto financeiro orçamentário, a teor do disposto do parágrafo primeiro do artigo 169 da Constituição Federal e no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. De outro norte, considerando que, no mérito, a matéria revela-se oportuna e conveniente ao interesse público, especialmente por assegurar a eficácia do enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, na medida em que garante a prestação de serviços públicos imprescindíveis à sociedade catarinense e à manutenção de empregos, proponho subemenda substitutiva global para excluir da propositora o período que extrapola a duração da calamidade pública, com o intuito de sanar o vício apontado. Pelo exposto, voto pela continuidade da tramitação processual dos apensados projetos de lei número 0087.2 barra 2020, 0092.0 barra 2020 e 0101.5 barra 2020 e, no mérito, pela sua aprovação nos termos da subemenda substitutiva global, hora anexada. Seria isso, seu presidente. Senhores deputados, é pela aprovação para serival do deputado Jerry Comper ao PL 0087.2 barra 2020, apensado que está também ao PL 0092.0 barra 2020 e também o projeto 0101.5 barra 2020. Sua excelência, emite seu parecer que é pela aprovação, mas nos termos da emenda substitutiva global, apresentada por sua excelência, deputado Jerry Comper. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir em votação. Presidente. Quem fala? Não, perdão, presidente, eu só quero votar contrário. Deputado Bruno Souza está presente. Então, em discussão, não havendo mais quem queira discutir em votação. Senhores deputados, com qual permanência, como se encontra o voto contrário, deputado Bruno. É isso, deputado Bruno? Isso, presidente. Senhores deputados, pela ordem de pauta, seria o deputado Milton Alves, mas sua excelência está num compromisso, mas a sua assessoria me trouxe um projeto de lei para que eu possa fazer o relato em nome do deputado Milton Alves, que é o projeto de lei 0406.8-2019, que altera o artigo 22 da lei 12.929 de 2004, que instituiu o programa estadual de incentivo a organizações sociais e estabelece outras providências. O autor é o governo do Estado e, no âmbito interno desta comissão, o relator é o deputado Milton Alves. O presidente do projeto de lei já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, onde o relator foi o deputado Luiz Fernando Vampire. Sua excelência aprovou, emitiu, parece que é pela aprovação, nos termos originais. No âmbito interno desta comissão, o deputado Milton Alves pede a aprovação do presente do projeto de lei nos termos do parecer aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. E se o que diz esse projeto de lei trata-se, senhores deputados, de alterar o artigo 22 da lei 12.929 de 2004, que instituiu o programa estadual de incentivo às organizações sociais e estabelece outras providências. Diz o parágrafo 2º do artigo 22, que passa a ter a seguinte redação, que fica vedado às organizações sociais o pagamento de qualquer vantagem pecuniária com recurso proveniente de contrato de gestão a servidor público estadual a ele cedido, exceto aos servidores que ocuparem os cargos de diretor-geral, gerente técnico e gerente administrativo do Emosc e CEPOM. E também o parágrafo 4º diz que as vantagens pagas aos servidores que ocuparem os cargos de diretor-geral, gerente técnico e gerente administrativo do Emosc e CEPOM não poderão exceder os valores mais fixados para cada cargo no anexo 1 e 2 da lei 16.160, de 7 de novembro de 2003. Então, é realmente um projeto de lei simples que mexe nessa situação, dando proibição de percepção de gratificação. E é o parecer do deputado Milton Lopes e sua excelência pede a aprovação do presente projeto de lei. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, o senhor deputado se concorre, permanece como se encontra aprovado. Deputado Márcio Machado. Vossa excelência com a palavra. Obrigado. Cumprimento a vossa excelência, cumprimento os colegas que estão na Assembleia, cumprimento a deputada. Presidente, eu tenho uma devolução de vista de um projeto do deputado Mauro de Nadal, projeto de lei 37.7 de 2017, sem manifestação. Sim, deputado Márcio Machado. Mas tem em vistas ainda o deputado Sargento Lima, deputado José Milton Chefe, deputado Luciano Carminati e o relator do deputado Fernando Creni. Como nós temos dois deputados ausentes, nós recebemos a devolução de vossa excelência, mas vamos deixar para deliberar na semana que vem. Combinado. Eu tenho, presidente, também devolução de vista do projeto de lei 328.0 de 2019, autor governo do Estado, sobre o programa Juro Zero, os MEI, também devolvam sem manifestação, presidente. Deputado Márcio Machado faz a devolução do PL 0328.0 barra 2019, em que é autor governo do Estado e que altera o artigo 2º e o artigo 5º da lei 15.570 de 2011, que instituiu o programa Juro Zero com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares, o investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina. No âmbito interno desta comissão, o relator eminente deputado Jerry Comper e Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto pela aprovação do presente projeto de lei e, se aprovado for, com consequente encaminhamento, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos para análise do mérito também. Então, havendo a devolução, eu coloco em discussão o parecer e voto do deputado Jerry Comper. Os senhores deputados concordam e permanecem como se encontram aprovados. deputado Bruno Souza. Vossa Excelência com a palavra. Presidente, eu tenho em minhas mãos, aqui trago também, o PL, tem apenas um projeto de lei para relatar hoje, presidente, que é o PL, ao parecer, ao projeto, ao projeto de lei 149-2020, que ele prorroga a entrega da documentação de regularização, reconhecimento de utilidade pública estadual das entidades de Santa Catarina. O autor é o deputado Vicente Caropreso, eu vou, o projeto é bem simples, eu vou me ater e a essa conclusão, que é, eu dou pela aprovação do projeto de lei. É pela aprovação para esse elevado deputado Bruno Souza ao PL 0149.0-2020, em que é o autor, deputado, doutor Vicente Caropreso, que prorroga a entrega da documentação de regularização e reconhecimento de utilidade pública estadual das entidades de Santa Catarina, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam e permaneçam como se encontram aprovados. Senhores deputados, nós temos ainda, ficou acordado para deliberarmos no dia de hoje a medida provisória de número 227, que estabelece medidas no âmbito da administração pública estadual direta ao TAC Fundacional do Poder Executivo para enfrentamento do estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Legislativo 18.332 de 2020 e da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, em conformidade com o disposto na Lei Federal 13.979 de 2020. O projeto de lei, a medida provisória, tem como relator, no âmbito interno desta comissão, o deputado Milton Hobbes, que votou pela aprovação e houve pedido de vista da deputada Luciana Carminati. Nós íamos votar na semana passada, mas sua excelência foi substituída pelo eminente deputado Fabiano da Luz, então ficou acordado de fazer a votação no dia de hoje. Eu consulto a deputada Luciana Carminati, como se manifesta. Eu devolvo, então, o voto vista, presidente, sem manifestação. Há, havendo a devolução por parte da deputada Luciana Carminati, eu coloco em discussão o parecer deputado Milton, não havendo quem queira discutir em votação. Os seus deputados concordam e permanecem como se encontram aprovados. Também ficou acordado para o dia de hoje a votação do projeto de lei 0130.0 barra 2019 e da autora e deputado Felipe Estevam, mais o relator ao deputado Jerry Comper, mais a ausência dos deputados Milton Hobbes e Sargento Lima, que solicitaram um vídeo, nós vamos deixar para a semana que vem. Senhores deputados, consulto a V. Exª mais algum assunto a tratar e a deliberar na reunião de hoje. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para quarta-feira da semana que vem. Mas também vou levar ao conhecimento de V. Exª a nova data que será marcada com o secretário Paulo Elê. Muito obrigado e um bom dia para todos.